Bom dia, criançada! Bom dia! E eu já vou começar o programinha aqui, dou um recado para todos os meus amiguinhos com as principais histórias infantis do mundo! O chapeuzinho vermelho que estava na floresta para entregar os doces da vovó teve uma surpresa que não podia ser pior. O chapeuzinho vermelho que estava na floresta Tape de sol. Redeiro de jovem! Boa eita! No! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, os três porquinhos fugiram para a floresta e entraram em sua casa de tijolo, que inclusive era prova de sopro. Mas o lobo soprou, soprou e soprou, até que a pequena casinha desabou. Enquanto a casa caía, o lobo não podia acreditar no que via.